Isso, eu não sei o que é, beleza? Eu só me amo. Um, dois, três. A previsão de verão vem às ruas da capital para mostrar que o carnaval não tem preconceito. Tanto que o samba... Eu vou dar uma coisa na tua cabeça. Eu não vi minha bateria. Eu faço lip-rock. Eu não vi minha bateria. Eu não vi minha bateria. Eu não vi minha bateria.